Os criac do Serrão, é piloto de vulga Eu sou tete menor, criador no murrão Vale a mulher, não tenho condição De te prometir, te dar meu coração Se tô sem start, forte, com pressão É madrugadão, é sabadão Hoje tem bailão, eu tô trajadão Tô de sufistão, de copo na mão Tô de foguetão, bota na milhão Pra vral, escar, rasta a rabita Jack, 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 olha na peça Final da noite o foco é só treta Jack no saco, saco na Jack Vral, escar, rasta a rabita Jack, Jack